Gente, infelizmente eu e a Hannah terminamos porque ela não gostava mais de mim. Eu agora estou triste, mas agora estou solteio agora. Caio gostava tanto dela. E o pior é que ela está com outro mulher e ela levou os nossos três filhos. O Johnson, Jenny, Luan, bem agora eu só com o animal fofinho 2 e o Sam. Cadaqui, estou muito triste agora. Bem agora estou solteio agora. Então, vou tentar arrumar alguém, mas vai demorar um pouco. É apenas isso, tchau.